Música Hei amigos, aqui que eu falo o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, mais um episódio de Skywars da hora aqui no canal E hoje meus amigos, estou aqui no Hypixel jogando o modo Ranked Que vocês pediram bastante nos comentários E eu estou aqui então para ver como é esse modo Ranked Eu não faço nem ideia, mas o modo Ranked significa tipo Você ir ganhando o Rank conforme você vai ganhando, certo? Então vamos ver aqui, os equipes parece que são bons, ó Peitoral de Dima, mas a gente já veio com full ferro Então a gente já veio assim com um benefício, né, pro combate E só faltou a K47, né, porque a K47, a faca K47 é ótima pra combate Então galera, eu não sei como funciona se o meio também aqui é recheado Mas vamos lá, porque eu quero o meio, mano E a gente já vai de encontro com os malucos aqui, ó Porque a guerra está correndo solta ali, galera Olha o louco, bicho, ó É uma aqui só pra ficar supimpa Isso daqui pra ficar mais supimpa ainda Vamos usar o Blaze aqui pra dar aquela queimada, né Vamos pegar aqui, parece... Eu vi gente aqui, tá galera? Eu vi gente aqui, ó Olha lá, tem cara ali, mas ó Vamos aproveitar que tem essas coisas aqui Pra ficar mais forte Ó, já que ninguém tá pegando A gente pega tudo, entendeu? A gente pega tudo porque... Ah não, 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 vou usar isso não Isso daqui Resistência contra fogo Tá... Até que tá mais fácil do que eu pensava, viu meu? Olha lá Tá mais fácil do que eu imaginava Eu achei que seria mais difícil, né Por conta do... De ser ranked, né Mas sei lá, galera Tá meio... Tá meio easy E olha só, a gente consegue ver o HP do cara, né Que interessante isso E aqui também tem um refil E tem eu e mais alguns players Cadê o outro? Ué, né Ué Tem coisa aqui pra gente cantar Deixa eu ver Eu tô bem calmo, viu galera Eu tô bem calmo Não sei porquê também Não tomei chá de camomila Não tomei nada Tô de boas, Zé Acabou minhas flash Tá Vamos usar isso aqui De regeneração, tá Daqui a pouco vai dar refil Vamos colocar isso Opa, ouviu barulho de barro Vamos encantar a nossa espada Só pra ficar mais serelepe Repulsão 1 Perfeito Perfeito, galera Vai ser pra gente empurrar o cara pra fora O cara tá achando que eu tenho coisa pra derrubar ele Mas eu não tenho Vamos ver É Ele vai ficar nessa Então eu vou tentar ir pra cima Ah Ah Tá tentando pegar o baú É isso Olha só Que esperto Vamos pegar isso aqui Olha só Olha só Tentando pegar no baú, é Tentando pegar nos baús Aqui, é Olha lá o outro lá Olha lá o outro, ó Espectro flamejante Mais uma bota Vem 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 Bora Bora Vem você também Bora Bora Certo aí, amigão Certo aí, amigão Ah, que isso, galera Vamos pra próxima partida Eu já volto com vocês GG E beleza, galera Estamos aqui na segunda partida E eu achei bem divertido Jogar esse modo ranked Porque são 4 players Nas partidas O problema é que é bem rápido, né Eu gosto de jogar Com mais players Porque dura mais E eu percebi que a galera aqui Já vai direto pro meio Pra pegar os itens bons Porque se você tem itens bons, né A força aí vai te gerar Um dano maior e tal Você tem mais chances de ganhar Então vamos pro meio já Eu nem vi o que eu tinha ali E vamos ver se a gente acha uma espada Com um aspecto flamejante Ó, peitoral Ó O ruim é que é muita adrenalina, né Ó, muita adrenalina Ó, vamos pegar isso aqui Tá Eu tô esquecendo que a gente Não tá na ponto 9 Vem Vem, amigão Especto flamejante aqui É zica, rapaz É zica Ó lá O cara ali Tô com pouco HP Tô com pouco HP Tá Peraí Deixa eu jogar isso aqui De regeneração Vem, amigão Tá com pouco HP, né Boa, 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 boa Boa Calma Deixa eu equipar isso aqui Tá Beleza Beleza Estamos à vantagem Vamos pegar ele do outro lado Enquanto nossos mobs Atacam ele ali Opa Boa 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 Linda, linda Galera Mais uma partida linda Vamos pra próxima Vamos pra próxima Que eu tô curtindo Tô curtindo Vamos lá E beleza galera Já estamos aqui Mais uma partida O negócio tá frenético Skywars da hora Se você tá curtindo Já deixa o seu like da hora Porque eu pretendo trazer mais Dessa opção aqui Ranked Eu achei divertida Pela relação assim De ser rápida Mas Tem um porém, né Que se fosse Com mais gente O bicho ia pegar mais É, mas vamos lá galera Ó Eu não vou nem ver o que veio Só vou fazer aqui a ponte Pro meio E vamos lá Vamos ver o que tem Naquele meio Porque eu quero pegar a espada Tá tendo Sorte com essa Com essa tática, né Então vamos continuar com ela Mas não é só eu Que penso nisso Então Vamos ver Esse ponte é ruim Tá Vamos comer isso aqui Pra ficar com mais HP Com os caras Vamos colocar isso aqui Ué Veio fraco, hein Que meio fraco é esse, galera Ó lá Ó lá Nossa, minha repulsão Agora foi muito forte Ué Ué Me dá essa espada aí Me dá essa espada aí Hã? Zero de HP? Vai morrer pro meu Blaze Vai morrer pro Blaze Vem, amigão Eita, Priola Os caras vão se comer ali agora Os caras estão se comendo Vamos comer isso aqui Meu Blaze tá me ajudando Meu Blaze tá me ajudando Ó lá Deixa os caras tretar Só chega aqui, ó Xablau, meu amigo Xablau, ó Consegui ficar aí primeiro Com duas kills Então, vamos pra mais uma, galera Vamos pra mais uma Que eu tô frenético E beleza, galera Estou aqui já em mais uma partida E pelo que eu estava vendo A placa indica Que dia vai ter um reset Então, você pode tentar Ser o top do rank Porque, assim Conforme você perde Você desce Conforme você ganha Você sobe no rank Então, é um negócio Bem competido E eu achei interessante Mas te deixa com uma adrenalina Muito alta Por você querer ganhar Por ser curto, né O espaço das ilhas Com o meio Então, meu A minha adrenalina Vocês vão ter ideia, meu A minha adrenalina Sobe de um jeito Aqui nessas partidas Que eu fico doido, bicho E eu vi aqui Que a bolinha de neve Dá dano, né Eu vi que tinha um cara Que tava julgando em mim Então, beleza Vamos lá pro meio Vamos tentar Dar dano no cara Com a bolinha de neve Eu acho que ninguém Foi pro meio Olha lá Olha lá Olha lá Olha o Inocente Olha o Inocente Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar isso aqui, ó Ó, vamos ficar com mais defesa Joga o Blaze ali no meio Pra chamar atenção Vamos pegar isso aqui Olha lá Vamos dar o impulso nele Olha o impulso Olha o impulso da velocidade Olha o impulso da velocidade Barriar lá Barriar Olha o cara ali, ó O cara tá achando que é o que ali, ó Bob Construtor, né, mano Ó Ó, tá onde, amigão? Você tá pensando o que aqui? Hã? Você tá onde aqui? Tá perdido? Tá perdido Tá perdido Tá Vem Vem Tá com pouco HP Tá com pouco HP É corajoso Tá com pouco HP É corajoso Vem Olha lá Fazendo construçãozinha, ó Ó Ó o Bob Construtor, ó Ó Olha lá Ó Os caras começam a fazer construção Ué Morreu não? Zero de HP Vai morrer não? Agora foi Nossa Perfeita, galera Perfeita Matamos dois Ficamos no top ali também E beleza, galera Esse foi o primeiro Sky Wars da hora Ranked E se vocês curtiram, galera Deixa o gostei E se querem mais, comentem Fala segunda noite Traz mais Sky Wars da hora No modo Ranked Porque eu achei partida curta Com muita adrenalina Que é tipo objetiva, entendeu? Você vai direto pra batalha Então é bem da hora, galera Curte bastante Eu vou ficando por aqui, então Até a próxima Um abraço E falou!